Olá amigos de criaturas estranhas, estamos aqui na Mata Atlântica da Serra dos Órgãos e já achamos aqui uma coisa interessante embaixo dessas folhas de corcúligo, que é uma aranha de teia orbital, da espécie Nephla clavipes, e elas são aranhas bem interessantes, mestres na arte de fazer teias. Basta ver o lugar que ela escolheu para perceber aqui que é um lugar bem legal. Embaixo das folhas, elas se protegem tanto da chuva quanto de predadores, que têm mais dificuldade de visualizá-las de cima, como os pássaros que são os principais comedores dessas criaturinhas maneiras. Muito malandrinha ela, se escondeu aqui embaixo, fez uma boa teia, aguarda aí para quando alguma criaturinha cair, ela imediatamente captura, pica e injeta a sua peçonha dentro da pobre criatura. E aí ela vai embrulhá-la com um pacotinho de teia, depois vai esperar que as enzimas dissolvam todo o interior do animal, e aí elas sugam e se nutrem, enquanto que só o que resta do infeliz é a casca vazia. Dá uma olhada aqui, bonita, bonita o dorso do abdômen dela. Vamos dar uma olhada lá no outro lado, na parte inferior dela, dá uma olhada na fuça dela. Essa não é das maiores neflos clavípes que eu já vi não, mas é bem malandrinha. E como ela está bem pertinho, dá para a gente ver os detalhes. Geralmente elas fazem entre galhos, as partes mais altas. Pegar mais elas assim tão baixinho para filmar os detalhes é uma oportunidade bacana. Algumas teias podem chegar até um metro de diâmetro, elas crescem bem mais que isso. Os machos são bem menores e ficam na periferia da teia na época de reprodução. E os mais ousadinhos, os maiores mais ousadinhos tentam lá copular com elas. Se ela aceitar, eles podem até compartilhar com a presa delas, mas se não, elas viram refeição também. Aqui elas injetam a sua peçonha por essas quelíceras na frente. E aqui, do lado das quelíceras, você tem ali os palpos. Os machos têm diferente dos machos. Os machos têm na frente desses palpos umas estruturas grossinhas assim, que são chamados bulbos espermáticos, onde eles carregam o esperma para transferir para a fêmea. Caso ela aceite, a curte. E aqui atrás a gente pode ver as fiandeiras dela. Podemos ver aqui as fiandeiras, que são por onde ela coloca esses fios maravilhosos aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui nos fios com calma. Porque se você olhar bem, tem as gotículas por onde os insetos ficam presos. Essas gotículas pegajosas. Agora, uma lição de vida bacana é que eu nunca vi uma aranha ficar presa na própria teia. Então, isso é uma lição de vida bem legal. Cuidado aí com as tramas que fazemos, porque elas sabem como andar pela teia delas. A gente, às vezes, nem tanto. Se ela tiver alimento bastante aqui, bem protegidinha da chuva e da visão de predadores em geral, ela pode ficar aqui um bom tempo. A teia dela. Tá aí. Anéfila. Clavipes. Clavipes vem por causa desses formatinhos aqui, tá vendo? Da pata. Parece uma clavinha. Pé de clava. Clavipes. Então tá aqui. E aqui voltamos aqui para ver como vai a nossa amiguinha Nefila Clavipes. Estão vendo como é que ela está hoje à noite. Aqui a nossa amiga Nefila Clavipes começando a refazer a teia dela. Que o vento desmantelou. Mas ela preferiu ficar por aqui mesmo. Agora é. Tá fazendo a sua teia de novo. Entrando a seu toco de ellnou. Entrando a tua teia sei! Ela está desmantelando o material antigo, ela come também o material antigo e está fixando novas bases. Aqui a nossa amiga Nefla Clavipes reconstruindo aqui sua teia embaixo da folha de curcúrio. Eu acho que é lísceras dela. Espero que tenham gostado aqui da nossa amiguinha. Por mim ela pode ficar aí tranquila que eu pelo menos não pretendo fazer nenhum mal a ela. Um abraço queridos, até a próxima. Tchau.